Bom dia a todos, eu sou o professor vereador Samarques, residente aqui do bairro do João Paulo. E mais uma vez eu venho gritar, implorar ao poder público, ao executivo municipal de Estado do Alto, o senhor Toráujo, o senhor Antônio Noleto, o nosso prefeito Edvaldo Orlando, o senhor governador de Estado Flavio Dino, para que, com urgência, tome providência no sentido de fazer revestimento asfáltico do bairro do João Paulo, Jordão, Caratatil, Alemanha, Peadura, região 5 vizinhos. Eu sou vereador de toda a capital, mas essa é a situação, por exemplo, da Rua da Cerâmica, da Rua Augustino Torres, enfim, de toda a região. É membro da população e eu tenho levado muita pressão no sentido de buscar a resolução desses problemas. Apesar dos requerimentos e indicações aprovadas por nós vereadores na Câmara Municipal, mas a realidade da nossa capital, nesse caso aqui do João Paulo e Circo Vizinhança, é essa aqui. A pressão é em cima dos vereadores, não é de deputados e de senadores.